Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que consideramos o mais importante, no sentido de alertar as pessoas sobre de onde vem quem pratica o verdadeiro discurso de ódio, de que tanto se fala no Congresso Nacional, em passeatas, pró-Lula livre, manifestações da suposta esquerda do Brasil. Eu digo suposta porque a esquerda, dentro do seu conceito efetivo, ela tem um comportamento muito diferente daquele que a gente verifica em relação aos que supostamente a praticam. Então é uma suposta esquerda, ou como dizem muitos por aí, uma esquerda de pantufas, uma esquerda caviar. O jornalista Vinícius Guerreiro, jornalista de São Paulo, vinculado ao PDT, esse jornalista, então ele, em determinado momento, achou que poderia prestar uma grande contribuição à sociedade brasileira, à democracia brasileira, e passou a pregar na internet o assassinato do presidente Jair Bolsonaro e dos seus três filhos, que são políticos, que é o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o que é senador. São três filhos que têm, sua excelência, o presidente da República. São três filhos que têm, sua excelência, o presidente Jair Bolsonaro e dos seus filhos que têm, sua excelência, Bolsonaro. Então ele disse, inclusive, na sua fala, muito agressiva, onde se utiliza de muitas palavras de baixo calão, um linguajar de baixíssimo nível, como aliás a gente já viu sendo praticado pelo próprio ex-presidente Lula, hoje presidiário, pelo ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, também do PDT, que é o partido dele, mas é um suposto esquerdista. E ele disse o seguinte, a gente preservaria a vida apenas da filha do presidente, porque ela é pequena e tal, mas os três e mais o presidente da República têm que ser assassinados. E aí ele disse, olha, vamos à Venezuela, vamos pedir armas, vamos derrubar esse governo, porque é um governo que não faz nenhum sentido. Nesta quinta-feira, que é a data o 8 de agosto, já amanhece o dia com uma notícia por demais alviçareira em relação a esse assunto. Muita gente ficou revoltada porque é um discurso muito forte, é um discurso muito agressivo, não é? Não é dessa maneira que se faz política, não é dessa maneira que se faz oposição, muito embora seja esta a maneira como esse pessoal que mandou no país durante 13 anos, e mais três do Temer, porque eles ficaram nos bastidores, dessa maneira que eles, infelizmente, se comportam. Imaginem fora do poder, agem dessa forma. Quando estavam no poder, ou mediante a remota possibilidade de voltarem ao poder, imaginem o que não são capazes de fazer. Então, esse sujeito disse, vamos pegar em armas, vamos à Venezuela, vamos pedir apoio ao presidente Maduro, e matar o presidente Bolsonaro e sua família. É isso que ele propõe. Como eu disse para vocês, uma linguagem de baixíssimo nível, com um modelo de comportamento que todo mundo já reconhece na própria esquerda brasileira. Vou citar um caso aqui, que avança ainda mais sobre isso. Em setembro de 2017, no dia 2 de setembro, esteve em Teresina, no Piauí, numa suposta caravana de cidadania, o ex-presidente Lula. E aqui, ele participou de um evento na Universidade Federal, e depois da entidade de classe da universidade, que tem um clube, na avenida Presidente Kennedy, Zona Leste de Teresina, capital do estado do Piauí. E ali, um cidadão por nome Herbert Matos, que é um engenheiro da Caixa Econômica Federal, ousou fazer protestos. Lugar de bandida na cadeia, tu tens que estar preso, Lula. Os seguranças de Lula, e mais do governador Wellington Dias, de acordo com as denúncias do próprio Herbert Matos e de seus familiares, pegaram esse cidadão, deram-lhe uma pisa tão grande, mas tão grande, uma surra, ele sozinho. Porque o esquerdista, de raiz, como se diz, ele é um covarde, né? Ele só faz esse tipo de coisa quando está em bando. Quando está sozinho, ele é cordato, cordeirinho, canalha e covarde, como todos os são. Então, pegaram esse rapaz, deram uma grande pisa nele, por pouco não lhe vazaram o olho, quebraram o braço, perna. Ele passou aí um tempão internado e até sumiu das redes sociais por completo. Tem até medo de aparecer em público hoje o cidadão Herbert Matos diante dessa agressão sofrida e não houve nenhuma reação. Eles apagaram câmeras de vídeo das lojas próximas, porque é um estado policialesco, o estado do Piauí. E eles jogaram o rapaz na sarjeta, no meio da sarjeta lá, no cruzamento dessa avenida que ele, com uma outra rua paralela, e jogaram esse rapaz no meio da rua. Ele foi socorrido pelo filho e por populares. Inclusive, uma pessoa gravou um vídeo onde anuncia abertamente, foram as seguranças do governador Wellington Dias. Ele só esqueceu de colocar que também no meio dos agressores estavam as seguranças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, está aí, esse é o discurso de ódio, é a prática do ódio. O senhor Guerreiro, Vinícius Guerreiro, que é esse jornalista, pseudo-político, vai ser enquadrado pela Polícia Federal. Aliás, já foi determinado pelo ministro Sérgio Moro, essa é a notícia boa, de que ele será possivelmente enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Exatamente a frase que ele disse, o presidente tem que ser assassinado. Então, essa frase contextualiza realmente um crime contra a segurança nacional. Então, se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.